E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje traré com vocês Top 10 Supremos Mais Poderosos de Ben 10 e hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui com o meu convidado ilustre Vini do canal Viniverso e falera que é o Vini e é uma honra estar aqui de novo no canal do Daniel dessa vez aqui pra gente falar da lista definitiva do Top 10 Supremos Mais Poderosos e pra quem não conhece meu canal, o nome é Viniverso, vai estar aí na descrição pra vocês verem lá dar uma olhada, né, quem nunca viu, e lá tem conteúdo de Ben 10, bastante assim, bastante coisa então com certeza você vai gostar de dar uma olhada, ok? Muito obrigado e bora lá! Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Deixa eu te mandar real! Não, peraí Sabemos que o Ed Supremo é do albido, todavia o Derek diz que se o Ben usasse ele, a frase seria Let Me Tell You Have Five Things, na tradução BR poderia ser algo como Deixa eu te mandar 5 reais! O cara é brabo, mas aí que você se questiona, por que o Hatch Supremo está no Top dos Mais Poderosos? Cara, muitos poderiam achar que o Bala de Canhão ou o Besta Supremo mereciam estar aqui Eu particularmente discordo, vamos analisar os fatos aqui O Ratch pode sobreviver a uma queda de vários metros de altura E aguentar praticamente de boa, só ficando um pouco tonto no final Ele também pode executar movimentos de luta com maestria Como vemos quando ele enfrenta o Manny e também depois o Robô Tecadol Que ele consegue derrotar eles tranquilamente usando os seus movimentos Como confirmado por Eugene e Sam, o Ratch inventava os movimentos sozinho ou aprendia com alguém E também como o Danca confirma, apesar da sua força aprimorada O Ratch é mais fraco que um Tetramando E mesmo assim, ele é forte o suficiente para conseguir dominar um Tetramando feminino Já que dominou a Luma em duas ocasiões Assim mostrando que mesmo ele tendo menos força Uma luta envolve muito mais do que isso Então sua habilidade é levada em conta nisso Mas não é só isso, o Ratch já destruiu um tanque de guerra com imensa facilidade E fez um poderoso terremoto contra o Vulcanus Todos esses feitos são do Ratch convencional Então imagina em milhões de anos teóricos e no pior cenário possível A gente vê que o tamanho do Ratch aumenta exponencialmente em sua forma suprema Além de sua garra, cujo em momentos de ira ela aumenta O tornando ainda mais poderoso e perigoso Agora possuindo duas garras em seu pulso E além disso ele tem várias garras em suas mãos Ratch Supremo aumenta sua força, resistência e outras características Totalmente merecendo esse lugar no Top 10 Outra coisa interessante a citar é a personalidade do Albido Como o Derek confirma, a personalidade dele não é alterada devido ao intelecto superior do Albido E isso é algo que se formos pensar até melhoraria as capacidades dele Como citado antes, Eugene San confirma que o Ratch cria ou aprende com alguém seus movimentos de porradaria Com a inteligência do Albido, isso se tornaria bem mais fácil e o Ratch Supremo já estaria em outro patamar Em 9º lugar, Iguana Ártica Supremo Por ter sido ressuscitado pelo Dr. Animal, o Vilgax do futuro lá tem uma forma mais nova e mais forte Com aprimoramentos que incluem armas genéticas de implantes e bioreforços Tendo conhecimento de todos os alienígenas do Ben 10.000 e dos seus movimentos Que foram baixados no seu DNA durante a sua ressurreição Isso torna a previsão dos próximos movimentos do Ben praticamente instintiva E mesmo assim, o Iguana Ártica convencional, ele pode congelá-lo com eficácia E o bicho não conseguiu escapar, mostrando a durabilidade e poder disso Já em Homem-Univers, é visto ele fazendo altas manobras de snowboard e congelando lava em segundos Agora o Iguana Ártica Supremo, ele aprimora seu poder de gelo Tanto que ele ganha canhões semelhantes ao Blastoise com isso E o Iguana Ártica Supremo, ele é capaz de disparar um raio congelante De longo alcance que isola alvos no gelo quando entra em contato Ele pode atirar colunas de gelo com seus canhões e se propelir pelo solo com sua força O cara que troca expansão por distorção, sacou? Ele não cresce mais e aí meio que ele distorce os ossos dele Bem, o Enormossauro Supremo é exponencialmente mais forte do que o Enormossauro Mesmo quando crescido Já que o Enormossauro Supremo é forte o suficiente para levantar um Tokusara em tempo record E fazer uma cratera gigante no solo com um soco Uma ruptura imensa no solo que destabilizou diversos vacas saurianos por um breve momento Enormossauro Supremo pode transformar suas mãos em armas Bio-Gatling Que disparam mísseis que na verdade são descritos como fragmentos de ossos Cineticamente instáveis que causam grandes danos E podem até mesmo danificar ou nocautear um Petro Sapien Cara, um Petro Sapien é resistente, a gente sabe disso E essa explosão dos mísseis foi suficiente para danificá-lo Realmente bem poderoso O Enormossauro Supremo também pode sobreviver no vácuo do espaço por um curto período de tempo E pode criar ondas de choque batendo palmas Uma coisa interessante é que o Enormossauro Supremo do albido Graças à cibernética, diferente do Enormossauro Supremo Disfrumância alienígena que os mísseis são fragmentos de ossos O de Omniverse, os mísseis foram alterados para se parecer melhor com mísseis tradicionais Em sétimo lugar, Macaco Aranha Supremo Bom, se tiver Supremos que o Ben tem, eu obito também Mas sabemos que eles têm pequenas diferenças Ainda assim, vamos colocar as duas versões da mesma posição e falar um pouco de ambos Então vamos lá, Macaco Aranha Supremo A sua teia é muito poderosa e aparenta ser ilimitada Tendo em base a facilidade com que ele fez um amontoado de teias No episódio A Mãe de Todos os Riddles Ele divide a sua mandíbula em duas metades O Macaco Aranha Supremo pode atirar teias de sua boca Muito mais do que o Macaco Aranha pode disparar da sua cauda E as suas teias são forças o suficiente para impedir um Vaxasauriano Como mostrado no episódio O Dobronado E o Bivalva de escaparem Tem noção o quanto eles são forças e resistentes? Já em Omniverse, ele foi mostrado que o Macaco Aranha Supremo do albido A sua teia também pode cancelar as habilidades elétricas de um Gylianopithecus Que é a espécie do Choque Squad Ou seja, ela serve de Zolante também A grande diferença entre Supremacia e Omniverse É obviamente que a versão do Bento tem patas extras de aranha E do albido tem braços extras Ambos demonstraram feitos incríveis Mesmo sendo gordão e tudo mais A gente pensa que ele é lento por causa disso Mas muito pelo contrário Imaginarei que um bichão desse é incrivelmente ágil Conseguindo facilmente desviar dos ataques de água do Bivalva E as pernas de aranha do Macaco Aranha Supremo Podiam puxar coisas e quebrá-las quase como se estivesse usando as mãos E também poder dobrar as pernas de aranha, os seus quadris e atacar com as pontas das pernas de aranha Pois era muito afiado o suficiente para perfurar uma parede de concreto E o do albido nem se fala Faz sentido, né? Porque o Macaco Aranha é normal Ele é magrinho do jeito que ele era E ele já levantava um poste e disparou o Kevin Supremo pra longe Imagina o nosso famigerado gorila aracnídeo Ao longo desses milhões de anos teóricos Num pior cenário possível Desenvolveu com certeza uma força colossal Em sexto lugar Fogo Fato Supremo Apenas brabo O Soladon Super Ultra Mega Blaster Power Hyper Funk Advanced Sudowood O Fogo Fato Supremo Ele é um ser muito mais rápido do que parece, né? Ele se esguirou por trás do íon tão rápido Que ele foi incapaz de notá-lo Mano, tu tá ligado que ele é um cara temporal Ele não foi capaz de sentir a presença do humano ali Tu tá ligado? A velocidade foi exorbitante O Fogo Fato Supremo Ele pode acender na palma, né? Em seus braços Pra gerar as tão poderosas chamas de cor azul E essas chamas, elas são cerca de 3 vezes mais quentes Que a do Fogo Fato convencional Pois pode derreter através de uma parede de tijolos E também explodir os projetos de fragmento de um Petro Sapien O Fogo Fato Supremo, ele é tão B10 de um jeito Que as suas sementes, elas nasceram na mão de um sapo celestial Mas e aí? Ele tem ou não tem regeneração? Pela lógica de aparência Ele não tem e nem seria possível ele ter uma regeneração mole Vamos dizer assim, na falta de palavra melhor, né? Tipo, agora ele é resistente e petrificado Mas de acordo com o Matthew Wayne A seleção natural favorecia essa habilidade regenerativa No pior cenário possível Logo, é de se imaginar que o Fogo Fato Supremo Ainda pode ter essa habilidade Mas ele pode se regenerar de um jeito mais duro Por falta de palavra melhor novamente Tipo, a enorme resistência faria ele se regenerar De maneira bem mais rápida e tal Mas no caso ele teria que regenerar um braço por completo, por exemplo Aí não daria certo Todavia O Fogo Fato Supremo é muitíssimo resistente e denso também Tanto que não é mais mole como antes, né? Que podemos dizer Ele é fora de série Poucos conseguem surpreender um ser temporal Em velocidade E soltar sementes que crescem na mão de um sapo celestial E aí o Ben 10 anos entendeu que ele não é só uma cópia do Cipó Selvagem Em si, muitíssimo melhor Uma planta é só uma cópia do Cipó Selvagem Se lembra do Cipó Selvagem fazendo isso? Olhe meu rosto, cinta e espanto Prontas e vento, retinho e congelado Só se garante com o seu exército, vulcanos Mas agora sou só eu, você e um fogo tão frio que queima Essas chamas são na verdade feixes de plazo que consomem o calor de tudo que tocam E usam essa energia para queimar Ou seja, ele consome o calor daquilo que toca E vai usar esse calor consumido para queimar o alvo É assim que o Friagem Supremo funciona A respiração e os feixes do Friagem Supremo são mais fortes e mais frios Capazes de transformar instantaneamente o ar ao redor dele e de seus inimigos em gelo sólido Na verdade, sua respiração de gelo é comparável a ventos de nevaz Que se espalha mais longe do que a respiração de sua contraparte normal Ao inalar profundamente, ele pode baixar a temperatura do ar que inspira Porque suga o calor dos objetos, congelando tudo o que esteja em seu caminho Como Friagem convencional, ele também pode sobreviver em uma variedade de ambientes Incluindo no vácuo do espaço, calor extremo, frio intenso e oceanos profundos Ele está nessa posição por conta do fogo tão frio que queima Ser uma habilidade extremamente poderosa Usar a energia e o calor do alvo contra ele mesmo é muito forte Friagem Supremo também pode ficar intangível E por mais que tenha sido pouco mostrado Ele pode sim se cobrir com sua capa Ao que ele fez na sua primeira aparição Quando ele disse a famosa frase do fogo tão frio que queima Muitos poderiam argumentar que o Albino Supremo poderia estar no top 1 Já que ele possui a capacidade de se transformar nos outros supremos Porém, isso não é uma capacidade dele, sendo o cristal polimórfico A gente está aqui pra falar, na verdade, da forma de Galvaniano evoluído Bem, o Albino Supremo está nessa posição por causa do seu incrível intelecto Podendo prever cenários e planejar cada um Ele não está acima do Azimuth em inteligência geral Afinal, ele ainda é do mal E o Azimuth é inteligente demais pra ser do mal E mais vezes assim, ele já demonstrou um feito que nem Azimuth pode fazer Que é superar a personalidade do Ratch Quando Azimuth se transformou, ele ainda manteve a personalidade agressiva do Ratch Embora se referia a si mesmo como Azimuth ainda assim Já o Albino, o cara consegue controlar o Ratch Supremo tranquilamente E isso sim é por conta do grande intelecto que o mesmo possui Mesmo assim, Azimuth ainda é mais inteligente por ter conhecimento do cosmos e coisas benéficas Tanto que o Albino ficou o paso quando estava em posse do cérebro do Azimuth Sentindo emoções fortes Ele agora também possui poderes telecinéticos Tanto que ele levantou o bem e os outros apenas com a força do pensamento Com isso, ele também pode fazer campos de força e liberar pulso de energia de sua mente Pra locomoção mais eficaz, Albino Supremo tem um hovercraft com o equipamento E então vamos falar de um dos feitos mais impressionantes do Albino Supremo Ele é capaz de disparar um poderoso feixe de energia do seu terceiro olho E esses feixes se provaram tão poderosos que conseguiram derrotar de maneira rápida Uma sequência de aliens que o bem usou Sendo esses Mega Olhos, Glutão Puro e Gosma Derrotando-os com apenas um tiro Mas vamos então entender mais coisas Começando pelo Glutão Cara, você sabe o quanto o Glutão amadurece em poder a partir de Omniverse? No clássico, o Glutão inchava ao comer as coisas grandes demais E em Omniverse, vimos que Ben controla muitíssimo melhor o Glutão Pois ele não infla Ele não inflou mesmo quando comeu vários chigres seguidos em um City Dozer Tá que ele cuspiu logo depois, mas mesmo assim, não inflou Outra coisa importante de citar É que o próprio Derrick disse que o Glutão pode comer quase qualquer material até mesmo a Ascalon Uma arma lendária criada por Asimuth séculos atrás Antes da criação do Omnitrix Glutão poderia comer até mesmo o Celestial Sapiens como confirmado Mas isso só seria possível caso o Celestial Sapiens não fizessem nada para impedir isso de acontecer E pode comer a subenergia que é dita ser 20 vezes mais poderosa que o Sol O Glutão Turvo já comeu o Alpha Nanite que pesava toneladas de acordo com o Rex e foi tranquilo Vale lembrar que os feitos dos dois Glutões valem para as duas subespécies Já que eles tem os mesmos poderes E depois de tudo isso, mesmo assim, Feixe Energético do Albido Supremo conseguiu destabilizar um ser que pode literalmente comer quase tudo E esse feixe entra indo quase já que o Glutão não pode comer E ele ainda foi derrotado instantaneamente e se inflou Provando o grande poder que o feixe tem Implicitamente ele é mais poderoso que todos esses exemplos dados Já que o feixe tem propriedades que nem o Glutão conseguiu comer O caso do Mega Olhos é ainda mais interessante Pois mesmo depois da destransformação aparece o Ben fazendo gestos de dor E isso é intrigante já que em Omniverse, muitas cenas de luta O Ben leva uma pancada e o Ali é destransformado instantaneamente E o Ben não sofre dano nenhum e já vai virar outro Alien logo em seguida Isso é meio que um método de segurança do Omnitrix definitivo Para impedir que o usuário fique mudando de forma várias vezes durante a transformação Pois faz mal à saúde do relógio E bem, mesmo assim, o Ben sentiu a dor E é realmente difícil isso acontecer em Omniverse O único outro caso que o Ben sentiu dor depois de transformar Foi em loucuras o animal onde ele sentiu um baque Quando o animal usou a fraqueza do Ultra-T contra ele Então ele se transformou e sentiu o dano ainda assim Tem que ser um gobe muito poderoso, uma grande fraqueza Senão ele provavelmente não sentiria nada quando se transformasse E o Goaz não preciso nem comentar muito Um Alien maleável cujo pode facilmente te defender de feixe Já que feixes comumente o atravessam Foi derrotado de forma instantânea por um deles Mostrando o tamanho do poder do ouvido supremo Chegamos no top 3 e é aqui que a treta começa Por anos há uma enorme discussão na comunidade de Ben 10 Entre quem fica com o posto de supremo mais forte e qual é esse top 3 E já adianto pra vocês, sem discussões por favor Há de se entender que Ben 10 é uma franquia incrível E sempre vamos ter novas surpresas com essa franquia Seja com infos que não tínhamos antes Seja com curiosidades Seja com o que for, Ben 10 é incrível Depois de uma árdua análise Chegamos nessa conclusão de top 3 E iremos explicar certinho pra vocês Pra ninguém dizer que foi injusto Vale lembrar que eu, creio que o Vini também Já falamos há muito tempo atrás Outras opiniões a respeito disso E será explicado também pra não ter nenhum desentendimento Beleza? Mas vamos lá Os supremos mais poderosos Em terceiro lugar Eco Eco Supremo É O supremo mais forte em terceiro Icônico e irônico ao mesmo tempo Ah é, já falamos tantas vezes a explicação disso aqui no canal Mas obviamente Pra os desavisados E por motivos de informação Vale a pena ver de novo O Eco Eco Supremo do Ben 10 Tinha um bug Provindo do Super Omnitrix Que não dava capacidade de clonagem corporal Como confirmado pelo Derek J. White E só as dos discos Vale lembrar que esse bug é considerado Diferente de alguns outros que não Veja só O gigante tem super velocidade O Derek dizia Que ia ser um bug Mas o Matt Wayne disse Provando não saber Não crê nessas paradas de bug E aí a fandom Ela parou de acreditar nisso Todavia No caso do Eco Eco Supremo É diferente Por quê? Porque tipo assim galera Na lógica do gigante O bug faz ele ter um poder Que ele não teria E na lógica do Eco Eco Supremo O bug faz ele não ter um poder Que ele tem Tá ligado? São situações diferentes E é por isso que o An Do Matt Wayne Só descanoniza bugs Que tiram poderes dos aliens Que eles apresentaram Então o gigante sim Tem super velocidade Agora no caso do Eco Eco Supremo Ele só apresentou a clonagem corporal Nas HQs Então a gente considera que sim O Eco Eco Supremo Pode sim se clonar Corporalmente falando E só não fez isso Graças a esse bug Tudo isso é mais fortificado Quando chegamos ao Eco Eco Supremo Do albido Onde vemos que ele tem discos Na cabeça Aí implicitamente Isso busta Em comparação a do bem Pois discos de cabeça Tem olhos a mais Então você como divisão É bem maior Isso de ter discos de cabeça É coerente com o que o Derek diz Que ele poderia se clonar Corporalmente Mas teria que usar os discos Para fazer isso Ou seja Como se ele estivesse Nesse processo Tá ligado No geral E deixando de forma clara Aqui O Eco Eco Supremo Ele pode clonar seus discos E pode clonar a si mesmo Usando os discos O Eco Eco Supremo Ele pode liberar gritos sônicos E ondas ultra sônicas Dos discos em seu corpo Essas ondas sonoras São poderosas o suficiente Para lançar o Kevin Supremo Através de vários Prés ao mesmo tempo Danificar um petro sapin E paralisar um opticoide Ele pode criar Campos de força De ondas sônicas Que são fortes o suficiente Para conter Uma explosão De uma granada De fusão nuclear E explodiria A base inteira Dos encanadores Ele também pode usar As suas ondas sônicas Para empurrar objetos Em forma de repulsão sônica Ele pode voar Em altas velocidades também E mais um dos seus feitos Mais impressionantes Provem do fato De ele sobreviver No vácuo do espaço E ser capaz De usar os seus poderes Sonocinéticos lá E como sabemos O som não se propaga No espaço Mas o dele se propaga Cara Isso é incrível Ele pode produzir Ondas de rádio Ou estocar o ar Por lá Ele possui força Aprimorada o suficiente Para ajudar o Kevin Brevemente A abrir uma porta Lá no tempo de Mickey Dill E o Eco Eco Supremo Ele é extremamente resistente A baixas temperaturas Com a também de Mickey Dill Lá no episódio Mapa do infinito E ele também é durável O suficiente Para resistir A ser jogado Pelas paredes Da casa do bem Agora vamos falar Dos discos sônicos Bem O Eco Eco Supremo Ele manipula O poder do som Mas ele também Pode enviar os discos Em seu corpo Para projetar Explosões sônicas Pode nocautear alguém Ou destruir projetos Ou até mesmo Um tanque militar Com relativa facilidade Ele pode multiplicar Os discos sônicos Assim eles podem Se separar no seu corpo Criando quantos Forem necessários E é claro O feito mais impressionante De todos Que marca a imponência Que o Eco Eco Supremo Possui É claro que eu estou falando Do movimento extremamente mortal Que ele chama de Vem Sônico Os discos Eles cercam o inimigo E disparam Explosões sônicas Completas Esse movimento É poderoso O suficiente Para subjugar O Kevin Supremo Que conseguiu vencer Quase todas as batalhas Anteriores Em que ele se envolveu O mais intrigante E cabuloso Disse tudo Como nosso querido Thomas Shelby Sonoro disse Mais um Tem que baixar Se o Ben tivesse colocado Mais um disc Na cúpula De discos O Kevin Supremo Morreria E o mais cabuloso Ainda é pensar Que ele poderia Usar muitos Mais discos Quem sabe Uma cúpula tão cheia de discos Que aparentaria Estar fechada Rapaz A extensão do fim Sônico Pode ser bem mais Do que foi mostrado Na série E o que foi mostrado Na série Já é impressionante E extraordinário Vamos combinar Foi literalmente Um golpe Com planejamento De morte Ele ia matar O Kevin E vale lembrar ainda Que o Albedo Ele usou o fim Sônico No Mega Horus Sim Ele usou Depois o Ben Se transformou Ele resistiu Porque obviamente O fim Sônico Que o Albedo Usou era fraco Por causa que o Albedo Não manja tanto Que usar o Eco Eco Supremo Aí ele não usou muito Tá ligado O papo do Albedo É o normal Sônico Mas a gente sabe disso Na maioria das vezes Ele vira esse bicho logo E algo muito da hora É o fato dos discos Poderem continuar voando E atacando Mesmo depois Ele se transformando De volta ao normal Isso não é um bug Viu galera Como dito antes Vale a pena de novo Refrescar a memória Porque o Eco Eco Supremo Ele pode usar os discos Para se multiplicar Em segundo lugar Gigante Supremo Para quem não sabe No vídeo dos fanalins Mais poderosos da Mino E vale a pena ver Esse vídeo Tá muito legal O Joker Supremo Que é um fanaline Que é um personagem do canal também Ele alegou que No Destruição de Águia Gigante Supremo Versus o Eco Eco Supremo Tá errado É o que eu falei As opiniões mudam né galera Mas só teve a opinião mudada Por conta de novos fatos Que vieram à tona E que na época Não existiam essas informações Porque contrafazes Não há argumentos Então galera Eu não vou spoiler aqui Não vou dar spoiler não É dito que tá errado É Mas não é dito O que tá errado Muitos podem pensar Que pode ser o resultado Será? Pensa só Nas antigas Eu trouxe remakes De Destruição de Águia Onde o resultado final Não mudava Não seria o mesmo caso Desse aqui Será? Bem Em breve vamos fazer Um remake desse vídeo Com novas informações Beleza Agora o que eu posso dizer Até então É que sim O Gigante Supremo É o segundo Águia Supremo Mais poderoso De Ben 10 Em poder Agora luta É outros que entram né Ainda tem que analisar E fazer um Destruição De Águia Remake Do Eco Eco Supremo E um deles Versus o Grava Ataque Supremo Não percam por esperar Doa quem doer Mas o Gigante Supremo Tá no top 2 Bom Informação comum aqui no canal E já até foi explicado na parte Do Eco Eco Supremo Esse negócio do bug né Pra tirar poder dos olhos Que apresentaram determinado poder Se não a gente não né galera Por causa que o Matt Wayne Descananizou isso Ou seja O Gigante possui sim Velocidades relativísticas Digo isso porque o Gigante normal Demonstrou pelo menos São 24 vezes mais rápido Que a Luz Contra o Monstro de Lixo Lá no episódio Redemoinho Supremo E ele pode ser Muitíssimas vezes Mais rápido do que isso No vídeo que eu explico A velocidade do Gigante Eu falo que sim Podemos considerar Os feitos dos jogos né E nos jogos O Gigante é milhões De vezes mais rápido Que a Luz Eu falo no vídeo lá Que seria mais estratégico Considerar apenas O feito da série Nesse caso Analisando melhor A situação É bom considerar Os dois sim Veja só Nos jogos Ele usou um poder Pra alcançar essa velocidade Logo é uma extensão Absurda E sim Ele pode fazer o Gigante do Mal Que é o Albido Que criou Tempestades Cósticas E foi por isso Que ele percorreu Toda a distância Da Via Láctea Em alguns dias Ou seja Graças a esse poder De criar as tempestades E que sim O Gigante pode fazer Tanto que ele usava Esse poder como combo Na luta final E obviamente Podemos considerar Os combos e feitos Dos jogos Porque dimensões alternativas São contadas Do mesmo jeito Que podemos considerar Feitos do Trovoada Pro Frankenstrike E do Frankenstrike Pro Trovoada Como é outra dimensão Com leis físicas iguais Ainda podemos contar Logo o Gigante É 24 vezes mais rápido Que a luz no seco Mas se o bem manjasse Como o Albido De usar o Gigante Ele poderia criar Tempestades Cósmicas E alcançar tal velocidade Agora pensa só Esse fez aí do Gigante normal Agora imagina Um monstrão Em milhões de rancos teóricos No pior cenário possível Rapaz O Gigante Supremo Ganhou a habilidade de voar Mesmo com o enorme tamanho dele Além disso Ele não está realmente Mais rápido Porque a sua agilidade De destreza É bem mais fluida Como dá para ver Quando ele gira Em alta velocidade O Gigante Supremo Ele pode moldar O seu poder cósmico Como mostrar Que ele está fazendo Um shuriken Se o normal Já solta raios E cria tempestades Imagina o que ele Não pode fazer Obviamente Seus poderes Foram aumentados Exponencialmente Com ele estando mais forte Ele puxando de água Até o solo Demonstrando aderência Uma força extraordinária É mais rápido E com mais destreza E agilidade Mas o mais impressionante É o fato recém descoberto Quem lembra do elemento X O Duncan Roleal Ele confirma Que o elemento X Tem o potencial De destruir um sistema solar inteiro E também confirma Que o Gigante Supremo É um dos que aguentaria Com certeza Exato O Gigante Supremo Ele consegue resistir Faz sim A explosão De todo um sistema solar Ele ficaria lá De boassa De boa Se formos analisar Ataques como Culinária de fusão Do tamanho do sol Que o atômico faz E que é sim Poderoso o suficiente Para destruir um sistema solar Também não faria Córcega do Gigante Supremo E vale lembrar Que o normal É poderoso o suficiente Para destruir um pequeno planeta Se o Supremo É poderoso o suficiente Para não ser destruído Por explosões Que destruiriam Vários planetas Imagine então O tanto de planeta Que esse grau gigante Evoluído Poderia facilmente destruir E é meus amigos Gravo Ataque Supremo Em primeiro E porque ele está acima Do Eco Eco Supremo E Gigante Supremo Simples Extensão de poderes Há uma galera aí Que crê em algo Muito errôneo Envolvendo os Supremos Por exemplo Há gente que fala Que o Gravo Ataque Supremo Não melhoraria Sua habilidade De criar Quasares Porque não tem Confirmação para isso Mas na verdade Tem sim Porque meio que Foi confirmado E é oficial Já que o Danca Disse que o Gravo Ataque Pode sim Criar Quasares Para explicar isso É só entender A lógica dos Supremos Eles respeitam Evolução Todavia Estão no cenário De batalha Onde é o pior cenário E obviamente Um alien cujo poder total É criar um Quasar O pior cenário Tem que ter coisas Que superam isso E que possuam ameaças E coisas semelhantes Ou piores Se não Como ele evoluiria Para ficar mais poderoso Em batalha Obviamente Ele teria que Extrapolar Seu potencial máximo Então sim É um fato Que o Gravo Ataque Supremo Aumenta muito Suas habilidades gravitacionais Tanto que ele possui Planetóides Rodeando o turno dele E cada um deles Tem gravitocinese Também E a ponto de curiosidade Os três planetóides Menores do Gravo Ataque Supremo São seres sencientes E podem desenvolver Personalidades únicas Ao longo do tempo Como confirmado Pelo Derek Dado que o Gravo Ataque Supremo Aumenta exponencialmente Esses poderes E agora Ele fica em órbita De maneira constante E isso pode até ajudar Ele a ser o disco De acreção Que cerca o Quasar Sei que eu já expliquei Detalhadamente No vídeo Top Ares As Poderosos O que é exatamente O Quasar Mas vou explicar de novo Dessa vez De uma forma mais simples Para a compreensão Quasares Quasares são nada menos Que os mais distantes Mais brilhantes E mais misteriosos Rastros do universo No final da década de 50 Os primeiros radiotelescópios Detectaram pontos parecidos Com estrelas Que emitiam Fortes nais de rádio Daí o nome Quasar Uma abreviação De Fortes de Rádio Quase Estelar Em inglês Eles são buracos negros gigantes Presentes no centro De galáxias À medida que elas são absorvidas Emitem luz intensa Todos os Quasares Estão a bilhões De anos-luz da Terra Mas essa iluminação Fortíssima Possibilita que sejam vistos Por nós Acredita-se que Os buracos negros Mais próximos Já tenham sido Quasares E estariam escuros Porque o material Que os envolvia E alimentava Se escasseou Como diz o astrônomo Roberto Dias da Costa Da Universidade de São Paulo Os Quasares São formados Por um buraco negro Supermassivo Com massa variando De milhões Até bilhões De massa solares Cercado por um disco De acreção Dá-se o nome De disco de acreção Uma estrutura Formada por materiais Difusos Em movimento orbital Que no caso Seria o Gravo Ataque Supremo Ao redor de um corpo central Que no caso Seria o Quasar Ele libera Uma quantidade monstruosa De energia Na forma de ondas Eletromagnéticas Como ondas de rádio E luz visível Na verdade Os Quasares São os maiores Emissores de energia Do universo Um único Quasar Pode atingir Luminosidades Milhares de vezes Maior Do que uma galáxia Como a Via Láctea É por isso que Quasares são como Semi-galáxias E o Gravo Ataque Pode fazer isso E o Gravo Ataque Supremo Poderia fazer isso De maneira ainda melhor Basicamente Com o tamanho Poder Gravo Ataque Supremo Pode causar Grandes problemas Para a galáxia Reciclando matéria Ou criando regiões Sem formação estelar Com total certeza Ele é o dono Do primeiríssimo lugar Enquanto o Gigante Supremo Poderiam destruir planetas Gravo Ataque Supremo Está em um nível Onde o seu poder Pode prejudicar Uma galáxia inteira Afinal Pela lógica Agora ele tem O domínio Disso tudo Vale lembrar Que o Gigante Supremo Com o acidente Versailles Quanto Tem que usar O suficiente Para atravessar A galáxia De maneira mais rápida Que a forma Convencional dele Ou seja Ele poderia causar Um grande estrago Na galáxia Facilmente se ele quisesse Todavia Em extensão O Gravo Ataque Faz isso De maneira melhor Embora isso também Não seja Uma comparação direta Vale lembrar Que a gravidade Supera A velocidade da luz E sem sombra De dúvidas Iron Master Estava certo O Gravo Ataque Supremo O Supremo Mais forte E o desafio Aqui para a galera Do Omnigrupo Vocês fizeram o rap Do Eco Eco e Eco Eco Supremo Agora para respeitar o top Tem que ter o rap Do Gigante e Gigante Supremo E do Gravo Ataque Gravo Ataque Supremo Também Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Quais próximos tops Eu posso fazer aqui no canal Comenta aí Qual a sua opinião Sobre esse top Se você concorda ou não Não tem problema não Galera Se você não concordar Não tem problema Pode deixar sua opinião Todo mundo está livre Para comentar O que quiser E também agradecer Aqui a participação do Vini Foi muito top Mais um vídeo Poder fazer mais um vídeo Com a participação dele Então chegamos aqui Ao fim da nossa lista Bom Deixa aí nos comentários Qual que foi a opinião De você O que você acha Sobre esse top 10 Beleza E também não esquece De deixar o like No vídeo Todo de olho E é claro Caso você ainda não tenha Passado no meu canal E não conheça Vai estar aí na descrição O ViniVerso Para você ir lá Tem bastante vídeo de minés Muita coisa interessante Para dar uma olhada Então mais uma vez Queria agradecer aqui Ao Daniel Por ter me chamado Para participar De mais um vídeo aqui E agradeço demais E muito obrigado A todos É isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Se possível Seja membro Ativa o sininho Falou E tchau Tchau